Nós vamos ao texto vivo, Marcos capítulo 4, versículo 3 em diante, a palavra de Deus diz assim, ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha tanta raiz, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Quando nós olhamos para essa parábola, que é bem curtinha na realidade, logo depois Jesus mesmo vai dar a explicação dela, nós entendemos que o nosso coração é um terreno que pode ser trabalhado, que pode ser cultivado, pode ser regado, limpo, arado, mas como podemos tornar o nosso coração fértil e produtivo, já que ele é um terreno? Veja comigo o versículo 4 novamente, ele diz assim, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. É fácil descobrir o que é um terreno fértil, um coração fértil, quando nós sabemos o que não é. Então, não é um terreno fértil e produtivo, um terreno suscetível, frágil aos ataques de aves. Logo depois, Jesus vai explicar o que são as aves. No versículo 15, olha comigo aí na sua Bíblia, ele diz assim, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela e semeada. As aves aqui, ou a ave, ou as aves, são uma representação do inimigo das nossas almas. Sabia que Satanás não quer que você entenda a palavra de Deus? Sabia que ele quer que o seu coração permaneça firme, inabalável nos medos, nas dúvidas, nas incertezas, na insegurança, nos traumas, nas dores, nas situações mais diversas possíveis, menos em Jesus, menos na palavra de Deus, menos na Bíblia. Então, toda vez que essa palavra é semeada, porque a semente é a palavra de Deus, de alguma forma, ele vai tentar te atrapalhar. Ele vai cegar o seu entendimento. Ele vai trazer alguma coisa para que você não entenda e não absorva completamente essa palavra. Ele vai lançar algum preconceito no seu coração, para que você olhe para a pessoa, talvez, que está transmitindo a mensagem como alguém indigno de ser ouvido por você. Quer um exemplo aqui? Eu mesmo. Eu lembro, eu sempre odiei crente. E todas as vezes que algum amigo meu crente me convidava para ir a uma igreja de crente, eu já me blindava completamente. Eu colocava uns capacetes ali, intransponíveis, porque as vezes algumas mensagens parecem mais flechas sendo lançadas. E vem direitinho no nosso coração. A impressão que eu tinha quando chegava naqueles lugares era que tudo que aqueles pastores falavam só tinha a ver comigo. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que esse cara sabe disso? Ô Jesus amado, quem que falou para ele que eu sou assim, que eu faço isso, que eu peco desse jeito, que eu vejo dessa forma, que eu olho desse jeito e falo assim, falo assado? Quem falou para ele? Na realidade, ninguém tinha falado. Mas o meu preconceito me impedia de dar ouvidos à voz de Deus. O meu preconceito me impedia de ser um terreno fértil, porque eu era um terreno à beira do caminho. O sol vinha e batia e eu já mudava de ideia, as situações já eram diferentes. E toda a minha vida, então, era frágil, fragilizada. E eu olhava para as minhas convicções e elas não eram convicções. Quando eu olho hoje, elas eram ideias aprendidas, talvez com a minha família, ou com alguém, ou comigo mesmo. Conceitos que eu mesmo desenvolvi sobre a vida, mas que eram maleáveis, frágeis, passíveis de mudança. Era como se dia após dia uma semente fosse lançada no meu coração e dia após dia o inimigo retirasse aquela semente. Retirasse aquela semente. Sem dúvida, quando olhamos para o versículo 15, descobrimos que nessa parábola as aves representam o mesmo inimigo de nossa alma. Ele não quer que ninguém compreenda as verdades de Jesus. Então, procura corações frágeis e arranca as sementes daquele coração, as sementes de verdades daquele coração com engano, com preconceito, com alguma dificuldade que surge. Já parou para pensar nisso? Mas algumas pessoas talvez já experimentaram isso aqui. Você começa a se aproximar de Deus. Você começa a buscar a mensagem do Senhor. Você começa a desejar mais do Senhor. E aí uma avalanche vem em cima de você. Não é de mais ninguém. Começa uma avalanche aqui. Começa uma avalanche ali. Começa um problema aqui. Começa uma dificuldade ali. Uma situação na família. Uma situação financeira. Questões mais diversas possíveis. Mas, se você for frágil, você entregar a fragilidade, Satanás vai insistir nisso e não vai te liberar enquanto você não o reprender. Enquanto você não se firmar na vontade de Deus. Porque a mesma palavra lá em Tiago vai dizer. Se você se submeter a Deus, se submeter a Deus, buscar a Deus, se encher de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de você. Porque ele está vendo que com você não tem mais negócio. A sua semente está brotando em um terreno fértil. Então, não é um terreno fértil. Aquele terreno que se entrega aos apelos das fragilidades. Que ouve o canto dos pássaros. E que se ilude com o canto desses pássaros. E, de repente, é devorado. Porque, literalmente, é isso que a Bíblia diz. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz assim. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Um terreno fértil e produtível é criterioso no seu cuidado. Assim como o terreno, o coração fértil e produtivo, precisa ser um coração dedicado e cheio da palavra de Deus. Para que não seja tragado pelas mentiras do inimigo. Você tem feito esse exercício de ler o Evangelho de Marcos esses dias? Que você está sendo desafiado a ler? Ou melhor, você tem memorizado os textos que te saltam, que te chamam a atenção? E mais ainda, você tem vivido e praticado o que tem lido? Porque esse é o desafio, de ficarmos concentrados num único livro. Ler, aprender, memorizar, guardar no coração, mas viver. Porque que valor tem um homem que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não vive nenhum versículo? Que valor? Valor algum. Você quer conhecer? Conheça e permaneça conhecendo. Mas que o teu foco em conhecer seja viver, experimentar. Ter mais de Deus e mais experiências com a palavra. De vida. Não de discurso, mas de vida. Não de estudo somente, mas de experiência pessoal, de busca. Se encher de Deus todos os dias, conhecendo as suas verdades e experimentando e vivendo essas verdades como suas verdades. E aí você vai ter uma surpresa. Porque a tua casa, a tua família não vai ser mais a mesma. A tua vida não vai ser mais a mesma. A tua história não será mais a mesma. Os teus sonhos mudarão, os teus objetivos, os teus desejos. Tudo em você e ao redor de você será diferente. Porque agora você não é mais um ouvinte, mas um praticante da palavra. Mas ainda temos algumas lições. Veja comigo o versículo 5 e 6. Ele diz assim. Parte dela, da semente, caiu em terreno pedregoso. Onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Um terreno fértil e produtivo não é um terreno duro, não arável, pedregoso. Plantas que crescem em terreno pedregoso não têm raízes profundas. Um vento pode matá-la, uma chuva destrói, um abalo ou um toque a derruba. Mas na explicação da parábola, o que Jesus está falando que é esse terreno pedregoso? Versículo 16. Outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Versículo 17. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por um pouco de tempo, quando surge alguma tribulação, alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Logo a ignoram, logo negociam seus valores, logo esquecem de quão importante é permanecer firme, com raízes profundas. Então, um terreno fértil e produtivo é um terreno que se permite arar, melhorar, crescer, aprender. Não é um terreno fechado, abafado, cheio de si. E um coração, então, que se permite crescer, aprender, é alguém que aceita repreensões. É muito bom trabalhar com o pastor Pascoal, porque ele tem sido um exemplo para mim de líder. Um líder que serve. Toda terça-feira, nós sentamos com ele, e você acredite ou não, ele pergunta, gente, como é que foi o meu sermão no domingo? Você olha assim, pastor, foi maravilhoso. Você tem o dom. Mas quem que faz isso? E aí ele vai perguntando os detalhes, não, mas e isso, e isso, e essa ilustração, e esse texto, parece que não estava muito coerente com o que eu estava falando, e essas coisas. E aí ele se permite aconselhar. E alguns de nós aqui, estamos já crescidos, talvez florescendo, quem sabe até com frutos, mas sobre pedras. Com raízes rasas, sem profundidade, sem uma busca incessante demais de Deus, acha que o que já está vivendo, o que já sabe é suficiente. Eu vou te dizer, nesses desafios de lermos e relermos o Evangelho de Marcos, toda vez que eu leio, me salta uma coisa diferente. Uma novidade, uma novidade, uma lição nova, um puxão de orelha, uma cajadada na cabeça. Sempre algo novo surge na palavra de Deus. Então não pense que porque você nasceu na igreja, você já sabe de tudo. Você não sabe de tudo. Talvez você floresceu rápido, cresceu rápido, mas e a profundidade com Deus? E a sua vida com o Senhor, como é que está? Você já teve de verdade um encontro com o Senhor? Sabe aquele dia em que o seu coração foi tocado, as lágrimas brotaram nos olhos, a sua vida foi transformada, a sua mentalidade, a sua visão de tudo mudou? Você já teve isso? Porque é isso que Deus quer que eu e você tenhamos todos os dias. Ele não está interessado se nós somos batistas. Ele não está interessado se nós somos membros da primeira igreja batista de Curitiba. Ele não está interessado se nós estamos engrossando o caldo dessa igreja de membresia. Não é esse o interesse do Senhor. O interesse do Senhor é em você, na sua particularidade, no que tem no seu coração, na sua história, na sua vida. Você é profundo? Ou quando os ventos batem, você é jogado para um lado e para o outro? E essas raízes que são tão rasinhas, desfalecem junto com você. Um terreno fértil e produtivo busca profundidade e segurança em Deus. Um terreno fértil e produtivo resiste às situações de adversidades, de lutas, de provas. Um terreno fértil e produtivo não abandona a verdade, mas vive por ela e para ela. Um terreno fértil e produtivo sabe que sua base de fé é a palavra de Deus. Que tipo de terreno tem sido você? Que tipo de terreno você está plantado? Suas raízes estão mais profundas e mais profundas e mais profundas ou rasas? Quando alguém fala de algum texto bíblico, você até se pergunta, nossa, mas tem isso na Bíblia? De tão raso. Quando alguém te desafia para fazer uma oração, você fala, meu Deus, mas eu não consigo, eu nem sei como é que funciona isso. De tão raso. Quando alguém te desafia para liderar talvez uma célula, para realizar algo, um discipulado com alguém, você coloca um monte de empecilhos e situações. A sua base de fé é a palavra de Deus? Você tem vivido pela palavra e para a palavra de Deus? Versículo 7 e 8, ainda nós aprendemos com essa parábola de Jesus. Outra parte das sementes caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Um terreno fértil e produtivo não é um terreno instável, mas contínuo. Não é instável, não tem estabilidade, mas estabilidade, contínuo. Em nossos dias, as pessoas enfraquecem sua fé por vários motivos. Na explicação de Jesus, ele dá alguns motivos. Veja o versículo 18. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha aqui, ela cresce. Não diz que ela morreu, não diz que ela foi sufocada, não diz que ela foi arrancada pelos pássaros. Ela cresce, mas ela está infrutífera. Nossos corações negociam a fé quando os nossos desejos estão em jogo. Quando as preocupações falam mais alto do que nossa confiança em Deus. Quando buscamos outras coisas além do reino de Deus, que, aliás, não é nenhum pecado, tá? Mas quando isso se torna o nosso foco, as nossas prioridades, aí sim, nós colocamos Deus em segundo lugar. E transformamos a nossa busca, o nosso anseio, a nossa luta, os nossos desejos, no nosso próprio Deus. E esquecemos de orar, de ler, de adorar, de louvar o Criador dos céus e da terra. Curioso é que quando buscamos outras coisas além do reino de Deus, que, aliás, não é nenhum pecado, nós aprendemos com isso também. E, algumas vezes, quando nós confundirmos, invertermos os valores, nós vamos aprender mais ainda. Porque, eu não sei se você sabe, mas Deus tem ciúme de você. É. Quando ele te vê namorando, flertando com outras coisas, ele tem ciúme. E, como uma pessoa enciumada, ele vai fazer alguma coisa. Para que você abra os teus olhos e olhe para ele. Às vezes, vem um vento bem forte. Às vezes, uma tempestade quase que insuportável. Às vezes, situações difíceis. Mas, aí, você se volta e descobre que é aquele que te ama, que não quer te perder, de forma alguma. De forma alguma. Porque você é a pessoa mais importante que existe na face da terra para o Senhor. Talvez você não seja a pessoa mais importante para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, até para os seus filhos. Mas, para Deus, você é. Ele não quer te perder de forma alguma. Mas, você o ama dessa forma? Ao ponto de lutar com todas as suas forças para continuar experimentando o seu amor, a sua graça, a sua bênção? Um coração fértil e produtivo sabe onde pôr suas prioridades. Um coração fértil e produtivo sabe que Deus está no controle das coisas e entrega suas preocupações nas mãos dEle. Quem que, às vezes, tenta resolver as dificuldades, né? Tenta resolver os problemas? Ah, eu sei que Deus pode fazer, mas, se eu posso dar uma forcinha para Ele, eu vou aqui, dar uma forcinha para Deus. Qual o problema que tem? Nenhum. E, aí, nessa forcinha que você vai dar para Deus, você tenta resolver todos os seus problemas. E, não permite que Deus atue, trabalhe, resolva, abençoe a sua história, a sua vida. E, aí, tem um outro problema, bem sério. Você não está idolatrando outras coisas, outras pessoas, mas você está se tornando o seu próprio Deus. Um coração fértil e produtivo não se deixa enganar pelas ilusões de um mundo passageiro. Já parou para pensar nisso? Mas a sua vida já tem passado. Lembra quando você tinha 15 anos? Já faz tempo, não é? Mas parece que foi ontem. Daqui a pouco você vai chegar nos 40. Daqui a pouco você vai chegar nos 50. Daqui a pouco você vai chegar nos 80, se você chegar, e você nem percebeu. Então, como você tem vivido a sua busca? Coisas passageiras, porque daqui a pouco também você vai morrer. Se tem uma verdade que é inquestionável e que cerca todos nós, é essa verdade. A tua hora vai chegar. Puxa, pastor, não fala isso, não. O que eu posso fazer, gente? A minha hora vai chegar, a sua hora vai chegar. E um dia todos nós estaremos diante de Deus. O que você vai falar? O que ele vai receber de você? Um coração fértil, produtivo, é um coração que produz a 30, a 60 e até 100. Ele coloca aí até 100. Provavelmente, Jesus estava diante de um vale, o vale de Genezaré. E ele via aquelas pessoas todos os dias lançando aquelas sementes. Certamente, aqueles homens, aqueles semeadores, nunca colheram até 100 por um. Porque algumas sementes caíam, se perdiam, eram devoradas por aves. Mas o que Jesus está falando aqui é que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, se você olhar para você, de repente começa a acreditar que você não tem condições de ser fértil e produtivo por alguma coisa, quando você se entrega ao Senhor e vive completamente para o Senhor, você produzirá 30, 60, até 100 por um. Olha ao seu redor quem precisa se abrigar na sua sombra. Olha ao seu redor quem precisa se alimentar da sua produção. Talvez essas pessoas estão esperando que você se torne mais comprometido com Deus. Talvez essas pessoas estão esperando que você aprofunde a sua relação com o Pai. Talvez essas pessoas estejam esperando que você pare de ser tão oscilante, tão vacilante e negocie tanto os seus valores, a sua palavra, a palavra que você tenta ensinar. E ao invés de discursar, você viverá, se tornará um discurso. você tem sido um terreno fértil? Você tem sido um terreno que produz e ao produzir pessoas têm se alimentado da sua produção, têm se abrigado debaixo da sua árvore, da sua sombra, e se sentindo seguras porque você está por perto? O desafio do Senhor hoje para nós é olhar para a nossa própria história e ver em que tipo de terreno nós estamos crescendo. Você sabe, alguns, talvez não saibam, mas eu gosto de bonsai. Eu acho que eu tenho em casa mais ou menos uns oito bonsais. e você sabe que bonsai ele tem todo um trato. Não dá para qualquer pessoa cuidar de bonsai. Não dá para você comprar um bonsai no mercado e achar que ele vai viver para sempre. Ele vai morrer. Desculpa. Não quero te decepcionar, mas você vai comprar, vai pagar uns cinquentão aquela cereja, aquela mora, sei lá, o que você gosta de comprar. Aí chega lá em casa e coloca na sala, em cima da mesa, na sala e dá uns duas semanas e ele morreu. Você não sabe o que aconteceu, porque você estava dando água, você estava fazendo tudo certinho, tudo o que dizia ali. Mas bonsai não é assim. Ele precisa de camadas para ele sobreviver. Uma camada de carvão, uma camada de terra. Uma camada de carvão, uma camada de terra. Uma camada de pedra, uma camada de terra. E o interessante do bonsai é que pelo menos uma vez ao ano você tem que tirar para podar as raízes. Você não poda só as folhas, você tem que podar as raízes. E sabe quais são as raízes que têm que ficar? As raízes finas, senão ele cresce e vira uma árvore normal. alguns de nós só temos raízes finas. Somos tão pequenininhos, parece até bonitinho quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente vem para a igreja. Dá até para colocar num vazinho e colocar no centro da casa. Mas não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que sejamos árvores frondosas, produtivas e com raízes profundas. Por isso eu queria orar por você hoje, que ao olhar para a sua história, olhar para a sua vida, se identificou com algum terreno desse. E se o seu coração é um terreno, foi essa a nossa primeira afirmação, talvez você percebeu que precisa ser arado, ser cultivado de uma forma mais aplicada, para que essa sementinha, que é a palavra de Deus ao cair no seu coração, cresça e produza 30, 60, até mesmo 100 por 1, abençoando a vida de muitas pessoas ao seu redor. Então, se você é essa pessoa que deseja ser cuidada pelo melhor dos agricultores, eu vou pedir para vocês colocarem de pé onde você está e nós vamos orar agora. Para que você tenha raízes mais profundas, para que você produza de forma mais efetiva, para que as pessoas sejam cuidadas ou se sintam cuidadas por você, pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. Porque tudo que nós fazemos, falamos ou deixamos de fazer, é como se fosse um fruto, uma palavra, uma semente lançada. e como vai ser desenvolvido isso no coração das pessoas, depende muito de como elas aceitam isso também. Mas parte desse alimentar-se da palavra depende de você. externo. Então vamos pedir para que Deus nos ajude a ser um terreno fértil e produtivo. Que toda semente da palavra de Deus que cair no nosso coração cresça e produza 30, 60, 100 por 1. Abençoando todas as pessoas ao nosso redor. Aqueles que nós amamos, aqueles que trabalham conosco, as pessoas que passam por nós no dia a dia e de alguma forma são influenciados pela nossa vida. Vamos orar assim? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é a verdade. Mas nós agora pedimos juntos em oração que o Senhor toque no nosso coração que é esse terreno que às vezes tem sido um terreno atacado por aves e essas aves vêm e nos seguem o entendimento nos atrapalham no desenvolver da nossa própria fé da nossa relação contigo e nós te pedimos Deus repreende o inimigo repreende o inimigo que o nosso entendimento seja aberto e que a tua mensagem seja aplicada aos nossos corações de forma efetiva e produtiva Deus alguns de nós aqui são como árvores plantadas sobre pedras são até bonitinhos tem folhas dão algum fruto mas no primeiro vento na primeira tempestade no primeiro encostar de alguém essas raízes que não são profundas se quebram se rompem e há uma grande perda outros que estão aqui são como árvores plantadas perto de espinhos e são sufocados por esses espinhos até crescem mas com o decorrer do tempo a ansiedade da vida os desejos pelas coisas passageiras as situações que envolvem a realidade de vida acabam sufocando essa pessoa sufocando essa pessoa e esse coração não se permite ser um terreno fértil e produtivo então Deus que em cada estação diferente do ano que cada estação que cada dia que nós vivermos seja um aprender do Senhor um aprofundar da nossa vida uma relação mais contínua e mais profunda contigo que as nossas experiências sejam o nosso discurso que a nossa vida seja essa vida que reflete a palavra o amor a proteção o cuidado a bênção do Senhor é o que eu te peço Deus abençoa-nos assim nós queremos ser terrenos férteis e produtivos para que as pessoas que estão ao nosso redor se abriguem na sombra que nós produziremos se sintam seguras nesse ambiente se alimentem dos frutos que nós produziremos e que seja trinta sessenta ou cem para um mas que todos nós sejamos árvores frutíferas abençoadas cuidadas regadas podadas pelo Senhor Deus em nome de Jesus aplica essa verdade na nossa vida em nome de Jesus transforma nossa história nós queremos glorificar o teu nome através da nossa existência é a oração que fazemos nome santo e poderoso de Jesus nosso Senhor amém e amém que o amor de Deus o nosso Pai a graça de Jesus nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra hoje e sempre amém e amém